O presidente da Câmara Municipal de Cubatão, vereador Rodrigo Alemão, assinou a parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cubatão. De acordo com o presidente da ASIC, Geraldo Freitas, a expectativa é de melhoria no comércio local. É um momento bem importante para o comércio, a associação fazendo essa intermediação junto ao comércio, junto à Câmara Municipal, para esse cartão que vai fomentar o nosso comércio local. A iniciativa oferece aos servidores da Câmara Municipal a possibilidade de aderir ao cartão de benefícios UP e obter descontos nas compras efetuadas nos estabelecimentos credenciados da cidade. É o Poder Legislativo fazendo sua parte para fomentar o comércio do nosso município. Sabemos que esse cartão será um benefício para o servidor dessa casa, onde poderá pagar compras através desse cartão, ser descontado em sua folha de pagamento e ter benefícios junto aos comércios que já estão cadastrados. E eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à ASIC, em nome do Geraldo, a todos os vereadores e à doutora Vanessa, nossa diretora secretária, que viabilizaram esse convênio junto com a ASIC. E sem dúvida alguma, é uma grande resposta do Poder Legislativo para ajudar o comércio local e os servidores dessa casa. De acordo com a operadora UP Brasil, o cartão traz vantagens que devem atrair a adesão dos servidores. Olha, eu acho que tem diversas vantagens com a implantação desse cartão. A primeira, não só o servidor, mas o comércio local que a gente vai fomentar. O comércio está meio parado e a gente tem certeza que vai alavancar. Para o servidor, ele volta a ter o poder de compra, porque esse cartão vai ter um período para o servidor utilizar, um período de mais ou menos 30 dias e depois esse valor será em desconto em folha. O que viabilizará bastante para ele. Hoje muitos já tem aí o teu limite no cartão de crédito comprometido, o teu limite no consignado e com esse cartão ele volta a ter o poder de compra. Obrigada. 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 Obrigada.